Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. E aí, mais um Boa Mesa pra você, não é isso? O oferecimento do Carvalho Supermercado, é lá que começa o seu Boa Mesa. E olha, o Natal é também lá no Carvalho, 28 anos, fazendo o Boa Mesa da família Piauí. Tem tempo pertinho de você. Mas olha, o meu Boa Mesa de hoje é muito especial. Na próxima quarta-feira já é o Natal, nosso programa de hoje especial do Natal. Eu não poderia deixar de dar aquela dica de como você preparar aquele peru bem bacana, bem diferente, para a sua ceia de Natal. E para isso, não poderia ser outra pessoa para fazer. A minha querida amiga, a chefe Carme, que é consagrada, internacional, e todos nós sabemos do amor que ela tem pela culinária. Mais justo, tem coisa melhor do que eu trazer ela para lhe dar essa dica. Amiga Carme, obrigado por você mais uma vez. Tirar um pouquinho da sua agenda, para ajudar o meu telespectador a aprender a fazer aquele peru gostoso. No meu lugar, desejar a você feliz Natal, um ano novo bem gostoso para você e para a sua família, e para os negócios que eu sei que está indo de vento em poupa. Ai amiga querida, feliz Natal. Obrigada Mariana, feliz Natal para todo mundo. Para todo mundo. E é um prazer mais uma vez estar aqui fazendo esse peru maravilhoso, mostrar para a nossa família, né? E as pessoas já esperam você fazendo. Todo mundo já fica o ano carregando, o Carme, no final de ano vai ser você que vai fazer o peru. É verdade, e sempre você traz uma novidade para a gente. Carme, você tem o que comemorar em 2014, né? Foi um ano de muita vitória, né? Muito, muita conquista. Com o seu restaurante legal, com o seu servo e servo, com a sua encomenda. Você tem realmente, está na boca do povo. É verdade. A gente tem que só agradecer, né? A clientela do dia a dia, você que conhece muito bem o nosso estabelecimento. E a gente está aqui de portas abertas esperando você e os demais clientes que aí envolvendo. Então a gente faz o meu nome do prato, como é o nome do peru? Peru a moda da chefe especial. Olha, então a partir de agora, olha as dicas para você fazer o peru a moda da chefe especial. Anota aí, anota. Vamos agora aos ingredientes. Peru de 3,5 kg. Sal a gosto. Tempero em pó. Meio copo de vinho. Meio copo de suco de laranja. Duas colheres de sopa de mel. Um copo de água. Alho a gosto. Pimenta do reino preta e branca. Alecrim a gosto. Manjericão a gosto. E cinco cravos da índia. Mão na massa, chefe. A chefe Carmi, premiada, que já esteja na Europa, que leva o nome do Piauí lá fora. Ela vai começar. O que é que ela vai começar aqui, Carmi? O que é que a gente começa? Vem, 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 vem. Mariana, aqui é o sal a gosto. Sal a gosto. Que eu uso geralmente como temperozinho, a moda da chefe. Fica ao critério do caso. Esse é um segredinho seu, né? É um segredinho, é. Sim, sim. Mas o primeiro foi o sal. Sim, sim. Aí alho, pasta de alho. Sim, você vai para a pasta de alho. Eu estou colocando assim, Mariana, porque esse peru, ele fica marinando. Ah, ele vai ficar quanto tempo marinando? Eu geralmente eu tempero de um dia para o outro. Sim, nós vamos deixar ele 24 horas, né? Isso. Aí a gente vai colocar ele aqui. Aqui nesse tempero, que aqui é a pimenta do reino mesmo, pimenta do reino branca e a preta. Olha aqui, gente, olha aqui, olha aqui. Aqui dentro desse tempero tem a pimenta do reino branca e a preta, tem alho, duas colheres de mel. Porque o mel não tem aquele douradozinho do couro do peru. Quando você põe esse molho aqui que leva para o forno, muitas pessoas, isso é um segredo que tem que ser feito em casa. Porque a pessoa pergunta por que esse dourado do peru ou é mel ou então maionese. Eu não uso a maionese, mas sim o mel. É por isso que dá o dourado do couro. Certo. E fica aquela crocância. Entendeu? Meio copo grande de suco de laranja. Sei. Meio copo também de vinhentinho. Não tem como dar a dor. Não tem. Ele vai ficar, ele vai marinar. Vai marinar de 24 horas. Desse jeito aqui. Aí aqui ele vai para o forno. Forno. É isso? Isso. Aí depois de 24 horas, ele vai para o forno. Ele vai para o forno e você vai tirar do forno. É para fazer a deparação. Não é isso, cara? Ele fica pré-cozinha. Ele fica bem aqui. Depois dele sair da geladeira, você põe papel alumínio. Põe papel alumínio. Põe no forno 50 minutos. Põe no forno 50 minutos. Tira do forno e tira o papel alumínio. 15 minutos de forno quente para dar aquela dourada. Aí. Aí você, esse molho que fica nele, vai ficar meio grossinho. Você, quando tirou o papel alumínio, uns 15 minutos vai ficar lá. E 5 em 5 minutos você joga aquele molho em cima. Vai jogando, vai... Vai regando. É para ele não ficar ressecado. Sim. Aí é o segredo. Vai ficar suculento. Depois de tudo isso, o peru está pronto. Está pronto. A gente vai só um minutinho que eu vou pegar o peru já pronto para a carne decorar. Bem, aqui o peru já está assado. A Lu já está aqui também, que trabalha aqui com a chefe Carme. E nós vamos agora fazer aquilo porque é como a Carme sempre fala. A gente primeiro come com os olhos, né Carme? É verdade. Aí ela vai fazer aquela decoração. Olha o detalhe da decoração que ela vai decorar o peru. A gente vai decorar passo a passo para decorar. Carme, agora é com você. O que você vai fazer agora? Colocar ele aqui na travessa. Ai, que legal. Olha aí, Mariana, como você está vendo o dourado. Olha, olha o dourado. Aquilo que você falou, né? Isso. Olha aí. Eu gosto de fatiar ele antes, Mariana. Ai, gosta? Porque para ficar mais bonito o prato. Olha aí, gente. Aí aqui você vai fatiando. Que legal. Se você não quiser fazer uma salada, as decorações do peru... Sim, já serve. Já serve. Você anda como salada, né? Como salada, porque vai as folhas, vai bastante frutas. Ah, tá. E se quiser, você pode colocar um legumes também, entendeu? Como eu vou colocar uma batata torneada aqui. Mariana, você lembra daquela salada, daquela farofa, né? Da farofa, sim, lembro. Tem maçã, uvas passas. E aqui no lugar das uvas passas, você pode estar usando nozes. Ai, que legal. Pode estar usando fruta cristalizada, entendeu? Sim, sim. Que são os pratos usados exatamente nesse período natalino. Que completa a sua mesa. Olha a batatinha que eu falei. Ela vai botando... Bota sempre as coisas só em um canto, né, cara? É, para não ficar aquela coisa muito espalhada. Só para você ver. Olha aí como é que corta. Olha aí, ela vai cortando. Olha aí. Aí você divide de um lado. Divide de um lado. Aí, ó. Aí faz uma florzinha. Ai, que legal. Aí, ó. Ameixa, que não pode faltar também. Olha, que lindo. Aí você lembra daquele molho, não lembra? Sim, lembro do molho. Do temperozinho. Do tempero, sim. A única coisa que eu acrescentei aqui para ficar encorpado foi um pouco de trigo. Um pouquinho só, né? Só para dar isso encorpado. Olha aí, olha aí. Olha aí que ela está colocando aí. Ah! Aqui é onde está o segredo. Oh! E esse molho aqui, ele fica um pouco agridoso. Um pouco agridoso. O quanto é do mel, o quanto é do suco de laranja, o quanto é do vinho. Olha que legal. Aqui é a mesa, olha aqui. Eu vou CCA no Natal. Olha que lindo. Aqui a Carmen preparou. Mas ela preparou com muito carinho. Ela falou aqui, que é a sua auxiliar aqui, que ajuda a fazer tudo o que fez aqui. Esse arroz maravilhoso. Eu quero agradecer a vocês. Parabenizar pelas profissionais. Obrigada. Dizer que a gente fica muito feliz de ter essa parceria. Todos os anos a gente passa por aqui. E vocês recebem a equipe do Sábado Maior também. Obrigada a você. Olha como está bonita, gente. A mesa, uma mesa farta, simples, né, Carmen? É. Uma mesa que qualquer pessoa, qualquer cidadão tem condição de fazer. Com certeza. Não é isso? Você tem condição de fazer. Olha aqui, tudo legal que a nossa querida Carmen fez. E vocês sabem que durante esse ano todo a gente brincou fazendo... É uma boa mesa, trazendo chefes maravilhosos. Eu mesmo, até eu com o Ziano, na cozinha da minha casa. Com as dicas da Carmen. Ela sempre que eu fiz aquilo ali, eu quero agradecer. Dizer de público. Isso foi muito legal. As vezes que eu brinquei com o Ziano, foi com o seu aval você me dizendo como era para me fazer. Isso eu tenho que agradecer a vocês. Obrigada. Eu que agradeço a você e de já desejar um Feliz Natal para você, para toda a família piauiense, todos os meus clientes, todos os familiares e a todos que estão em casa nos assistindo. E eles estão sim assistindo. E nós estamos aqui para a gente continuar fazendo aquilo que a gente fez o ano todo, agradecendo a Van Cavalho, o Reginaldo Cavalho, pela parceria do Boa Mesa do Cavalho, que a gente faz aqui todos os sábados, no maior. E a gente toda semana manda uma boa mesa, manda uma cesta para alguém que está precisando, para as instituições de caridade. E hoje nós vamos mandar para mais instituições de caridade. Quem é que nós vamos presentear no Natal? Lá da Esperança. Lá da Esperança. Com o maior prazer. Tocou no meu coração para a Graça Cordeira, essa grande mulher, essa gigante da filantropia do Piauí. Dia 25 eu estou aí, Gracinha, almoçando com você e com todo mundo. A gente vai a cada turma legal. Vamos fazer aquele almoço lindo do Natal, para aqueles que estão assistindo pelo Lá da Esperança. Essa teja vai para você. Agora eu vou provar, tá legal? Tá legal. Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você.